E aí 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 Ah, gostei, hein? Ah, essa daí foi boa Essa aí foi maravilhosa Tá valendo, hein, galera? Taquinho já entrando Pelo fundo Já encostou ali Na orelha Três jogadores Perigoso, tudo lenhado Mas ninguém matou ninguém, o Fer só Chegando ali pra cima do Truff Já começamos ali, né? O que é isso? Tá muito louco Aí, ô, cameraman? Já pensou se Entra a balinha do Fer O Graz agora deu aquela avançada pelo meio De Glock Fica difícil a troca a longa distância O KNG entra o bonito de pé 250 Me ensina! Totalmente devastador Vai tomando barado A bala não entra Acaba tomando Assustou ali agora os noruegueses Vai querer pegar passando Vai lá o professor Uau! Que tiro tenso Segundo o Scorpion vai ter que pegar o pole Hoje não! Poli! Volta pro microfone! Vai voltar a ser coach! Entrou rapidamente Os jogadores Da equipe do MBR Tomaram conta Eles não vão ir não O Fer já pegou no costinhas ali o Truff Lindo Esperando que alguém apareça Já dá a W pra dar cara No Bomb Tem scout A W não tem Mas tem scout Já põe ali todo mundo machucado O KNG dá o primeiro headshot TRK chegando na sequência Pra cima do pole Sobrando apenas o Truff Contra todos os jogadores Brasileiros Vai dar o pau Olha o dead ali Já vai subindo no TRK Momento de explosão Vai ser agora O MBR Já cai ali na verdade O TRK São dois jogadores Lindo lance Que jogada plástica no TRK Marcou nas costas o Fallen Nem clica no neguês Exatamente 3x3 Mas eles estão calmos Eles sabem que estão dominando Até agora a partida Eles estão com a confiança lá em cima Tem que ganhar esse duelo Em cima do Cruz Olha o taquinho Uau Faradinho do taco Vai pra cima deles Agora o Fallenzão Fallenzão da massa Já pega agora o Gras Sobrando apenas o deles O Sueco versus três jogadores Vamos lá galera Concentrar de novo Porque tá começando O Pistol Round Apex versus MBR Você acompanhando aqui na MBR TV LUT.BET Ao vivo E o KNG de Dual Beretta Pegou o primeiro Pegou o segundo E em busca no terceiro Fenomenal A entrada de Vitor Guelzeppi De Dual Beretta Se ele já bagunça com uma Imagina com duas Travou Literalmente os noruegueses Fer Marcando ali no escuro baixo Vai passar pulando Chama atenção o TRK Ele vai ser o cara Pra chamar atenção O Fer tá ali marcando E dale Pistol Round pro Brasil Tá por cinco FV Nossa O Fer Ele agachou E começou a atirar Pro lado ali Por causa Pra tentar dar uma travadinha No Dennis Só que o Dennis Tava com uma arma De maior poder E conseguiu fazer eliminação Boa Fallen Vamos lá professor Já pega o primeiro Vai em busca no segundo O KNG avançou De uma forma meio Thug Life Ousada Ousada De novo Não consegue o abate TRK chega junto Vai caindo um a um Por parte dos jogadores Da Apex Tá ali o pole Faz o abate pra cima Do professor Vai fazer o plantinho Não plantando Vai Mais um peteleco Boa TRK consegue ali Fazer o abate Junto com a assistência Do Taco Sobrando um deles Vai pegar fogo Tá pegando fogo Tirou a cara rapidamente Fica marcando agora Já ali no elevador Se vai aparecer Ele tá com 32 de life Vai tentar estrafar Os jogadores da equipe Do BBR Precisam ser mais rápidos Agora Fica ali agora Numa escadinha No Totem E o Taco Consegue acabar com o Dennis Bem legal Aí Esse modo de se defender Passou o primeiro E não viu hein Taco já pegou ali Conseguiu fazer Eliminação de dois Vai buscar o terceiro Olha o Dennis A calma que tem O sueco Ele realmente é embaçado E é só na jaca Cara Fallen com 19 de life O TRK com 100 Será que Vale a pena Comprar essa briga? Cara Acho que não Tá muito à frente Tá meio lerdo já Ficando com 79 de life Ele cala minha boca Nesse momento Faz eliminação Pra cima do Fer Fica marcando Se vem algum jogador Pelo escuro 3x2 O Dennis Tá marotado na Nilba Cadê a entrada? O Dennis consegue fazer O primeiro abate Ele é incrível FV Calma O gelo do sueco Tá Tá no bunker Fer chegou muito bem Já tem gente Marcando Pra ir pra cima Do taco Da cara agora Taquinho Vamos lá É Pitácio Pessoa Cravou nos dois Sobrando o truff Versus todo mundo Não sofreu Dano O MIBR Gruzarne Com 10 de vida Se for ali Um pernilongo Picar ele Ele vai de base Smoke bem feita Quem que vai ali Ficar marcando O Farenzito Presente Vamos que vamos Não deixa plantar Não Não deixa plantar Incendiara 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 no bomb É isso Faz a incendiara Vai Nossa Que newbie ali o truff Foi pra cima Da incendiara Querendo a kill No nosso professor 50 de life O Farenz Acho que ele não tem ciência Que já tá tão avançado O truff e o Dennis Vai aparecer Nas costas O professor consegue Cobrir Já elimina o truff O Dennis Sozinho Epitácio Pessoa Fecha a conta Match point FV Match point Exatamente Horroroso O desespero Partindo pra cima KNG tentando buscar As balas não entram De repente pode partir Pra cima dele Tá todo mundo na varanda Ô cameraman Bota na varanda Vamos ver TRK Chega aqui pro lado Fica esperando O Farenz Tá o TRK Apareceu A raja da cantora No TRK Pra cima deles na varanda Ficou esperando Mais uma bola No TRK Conseguiu fazer A terceira eliminação Vai chamando todo mundo O Farenz conseguiu fazer O abate pra cima No TRK É isso Fica ali numa situação De 2x4 Fer consegue finalizar Por ali Pra cima no Dennis E o fim de jogo Sai Zika É nóis ou não é Mano Vai pra lá Comemorar Sai Zika Rapazinha Não tá Apareceu aqui Pra dar um salve Eu sou inteligente A mulher A mulher Que namora Homem com carro E o homem Que também namora Homem com carro A gente é interesseiro Esse tipo de mulher E esse tipo de homem Não A gente é Inteligente Pessoal Uma coisa que vocês tem que entender Amor Amor Não é só paixão Amor Amor Não é só paixão Amor É Inteligência Ah Eu tô apaixonado Por esse menino Vou fugir de casa Com ele Depois a gente Termina A idade média Como é que chama? A escola média Que isso? O cara tá na Disney Existe um Todo miado Todo miado Tinha um Que ficou pra trás Tem Dois miados Os dois Os dois últimos O que é isso? A próxima vez Se eu não ganhar É aqui Tá ligado Que se tu apertar G O piste vai ao contrário Ganhou um M4 grátis Não tem Abri no meio Ai que susto Puta que pariu Nunca tomei multa Nunca bati o carro Já peguei 150 na estrada Eu posso fazer você voar Lindinha Você vai me fazer voar Não é porque você tem carro Não Mas porque você É um avião God Essa foi boa Essa foi Ai você Eu vou me fazer voar Vivo a música, o rap é a válvula, rima rústica em cima da caixa, encaixa na cápsula Fica pra sempre até ser achada e passada pra frente Piratas pirados por não entender, errados e irados não dá pra vender Não tenho status, não tô na TV, mas só falam fatos, isso dá pra ver